Tá chegando Onde dá o dinheiro, bateu, bateu E ninguém viu, bateu, bateu Seu paradeiro está no crecheiro Onde dá o dinheiro, bateu, bateu E ninguém viu, bateu, bateu Seu paradeiro está no crecheiro Onde dá o dinheiro, bateu Eu não vou pular, e eu te vou Eu não te ganho na mão Eu vou na nação, eu vou no cartão Eu vou na nação Essa é a Orquestra Bandeira Branca No Carnaval de Parabirim Estamos chegando, estamos chegando Orquestra Onde dá o dinheiro, bateu, bateu Quando eu vou no cartão Vamos lá Eu vou no cartão Eu vou no cartão Eu não vou no cartão Eu dobrar de seu coração Pode, pode Pode, pode